Olá! No Clínio Literário de hoje vamos falar sobre o livro A Mejera Domada, de William Shakespeare. William Shakespeare é considerado por todos o maior autor de textos dramáticos que o mundo já conheceu. Autor de inúmeras peças, conhecidíssimas como Romeo e Julieta, William Shakespeare fez um grande sucesso na era elizabetana com o seu texto teatral, que encantava a muitos. A peça que, nessa publicação tão maravilhosa da FTD, que é A Mejera Domada, na verdade não é o texto integral, não é o texto original do Shakespeare, é uma adaptação feita pelo Flávio de Souza. E é uma adaptação que não trai o sentido original da obra. Lembrando que A Mejera Domada é uma história que já foi contada pelo menos mais de uma vez, seja no teatro, na televisão ou no cinema. No cinema, acho que o expoente máximo recente foi o filme 10 Coisas Que Eu Dei Em Você, com o Heath Ledger e a Julie Style. E na televisão você teve uma versão incrível proposta pelo Walser Carrasco, numa novela chamada O Cravo e a Rosa, com a magnífica Adriana Esteves e o não menos competente Eduardo Moscoves. A obra fala sobre Catarina, que é a personagem título, a tal da Mejera. Existe um costume na época em que a filha mais nova só poderia casar-se depois que a filha mais velha havia se casado. Mas Catarina, na obra, é considerada com um comportamento muito difícil para a época. Era uma mulher de fortes opiniões que não aceitava ser comandada por homem algum. Cabe ao Bronco Petrúquio a tarefa de domá-la. E isso acontece porque alguns pretendentes da irmã mais nova de Catarina faz com que este homem acabe desposando Catarina para que eles possam, assim, casar-se com a irmã mais nova. O texto de Shakespeare, com certeza, depois de um tempo, envelheceu um pouco mal. Estamos falando de um texto em que um homem acaba domesticando uma mulher. E se você pensar nos termos machistas do texto, ele acaba soando um pouco mal. Porém, se você ler bastante das entrelinhas, você vai perceber que também é um texto muito moderno, especialmente para a época. Você tem ali uma mulher que recusa simplesmente a ser submissa ao seu marido e encontra uma maneira de fazer as coisas darem certo. No fim das contas, fica aquela sensação. Será que realmente ele a domou? Ou Catarina acaba fazendo com que ele pense assim para domá-lo a fazer os seus desejos? O texto da adaptação do Flávio de Souza é extremamente divertido, brinca com diversas obras de Shakespeare e traz alguns bons elementos da comédia pastelão que, com certeza, você pode aí se deliciar. Talvez a maior dificuldade da leitura, para quem não está acostumado, é ler o texto dramático. O texto dramático, eu sempre digo que ele não foi feito para ser lido, ele foi feito para ser encenado. Mas, com os avanços da prensa, da literatura, a gente acaba tendo acesso a esses textos e fazendo a leitura. Pode se estranhar no começo, especialmente por conta das rubricas, que são aquelas marcações que aparecem no texto, com indicações para o diretor e a equipe técnica da produção da peça. Mas isso não impede totalmente de você compreender a obra em toda a sua essência. E você, já leu A Mejera Domada? Já assistiu alguma coisa sobre ela? Gostou? Conta aqui pra gente. Essa edição da FTD tem ilustrações incríveis, produzidas pela Ana dos Anjos. Ela tem alguns desenhos maravilhosos. Olha isso aqui da capa. É uma edição muito bonita, a qualidade é muito boa e vale muito a pena ser lida. Conta aqui pra gente o que você achou. Tá bom? Esse foi o nosso Pílula Literária com o livro A Mejera Domada. Grande beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.